Você conhece o CSS Zen Garden? Se você trabalha com CSS, você precisa conhecer esse site e a sua história, que está envolvida com a própria história da web. Deixa eu mostrar para você. Vamos lá, deixa eu colocar as coisas na tela aqui. Bom, esse aqui é o CSS Zen Garden. Esse é um dos layouts desse CSS, um dos visuais que você pode ter para ele. E eu já vou te mostrar como isso funciona, mas primeiro deixa eu te explicar. Esse site foi criado pelo Dave Shea em 2003. Em 2003 a web era muito diferente do que a gente tem hoje. Em 2003 a maior parte das pessoas que construía sites construía usando o Dreamweaver, que na época ainda nem era da Adobe, era de uma empresa chamada Macromídia. que foi comprada pela Adobe. Eu separei um screenshot aqui para você ver. Olha só, era assim que as pessoas trabalhavam para construir sites. Muito pouca gente trabalhava em modo de código. A maioria trabalhava em modo visual, olhando o site aqui e editando, como se estivesse editando um documento no Word. A gente está vendo esse monte de linha pontilhada aqui? Pois é, os sites eram feitos com tabelas. O layout era montado com tabelas. Por isso esse monte de linha pontilhada. Não existia coisas como colocar elementos para flutuar um do lado do outro. Coisas como Grid ou Flexbox. A gente nem sonhava em ter nessa época. Então se usava tabela para isso tudo. Acontece que em 2003, apesar de não termos ainda Grid ou Flexbox, nós já tínhamos elementos no CSS para poder construir layout sem precisar ficar fazendo gambiarra com tabela. Esse livro aqui, o livro do David Siegel, saiu no Brasil como Criando Sites Arrasadores na Web. Esse foi o livro que ensinou toda uma geração como construir sites e ele ensinava a construir com tabela. Põe a tabela ali. Se você precisava de um espaço, você colocava um GIF transparente dentro de uma célula da tabela para dar espaçamento, para você ter uma ideia de como as coisas eram. O CSS surgiu e se tornou maduro no começo dos anos 2000. Surgiu no final dos anos de 1990. Mas no começo dos anos 2000 se tornou maduro o suficiente para a gente construir todo tipo de layout com ele. Apesar disso, as pessoas ainda estavam construindo seus sites com tabelas. Dava algum trabalho construir sites naquela época, para você ter uma ideia de quais eram os navegadores que a gente estava usando. Usuários de Mac estavam usando em sua maior parte o Camino. Esse aqui era o Camino. Os usuários de Windows estavam usando em sua maioria o Internet Explorer, tendo que uma boa parte dos usuários ainda estavam usando o Internet Explorer 5. A maioria deles estava usando o 5.5 e muitos já tinham migrado para o novo Internet Explorer 6, que era a versão mais nova que tinha na época do Internet Explorer. Além disso, a gente tinha o Mozilla. Mozilla, na época, estava na versão 1.7. A gente tinha o Netscape. Ainda existia, ainda estava vivo na época que o CSS Zen Garden foi lançado. Ele estava na versão 7.1 e a gente tinha... Eu não achei um screenshot... Voltei para o Mozilla aqui. Não achei um screenshot do Firebird. A gente tinha o Phoenix, que depois virou Firebird e que depois, no ano seguinte, em 2004, virou o Firefox. Então esse aqui era um screenshot do Phoenix. Antes de virar Firebird, em 2003, ele já tinha virado o Firebird. Depois virou o Firefox, que é o que a gente conhece hoje. Mas muito pouca gente usava o navegador que tinha acabado de ser lançado. Também tinha acabado de ser lançado, junto com o Mac OS X, o Safari. Estava na versão 1.0. Então era um ambiente bastante inóspito para os desenvolvedores. Muitos navegadores diferentes, as coisas mudando muito rápido. E acontece que em 1998, uma galera se reuniu, a maioria deles designers, designers dos Estados Unidos e do Canadá, que se reuniram e começaram a pressionar as empresas que faziam os diversos navegadores e as diversas ferramentas para se trabalhar com a internet, para seguir os padrões do W3C. Isso aqui foi o projeto Web Standards. Então graças ao projeto Web Standards, que hoje você consegue construir uma página de internet, você não precisa ter a preocupação de ficar testando todos os detalhes em todos os navegadores. Hoje isso é bastante padronizado. Também por conta do projeto Chromium, que é o motor por trás do Chrome, e que foi usado no Safari, no Internet Explorer. Então hoje a gente tem basicamente dois motores. O motor do Chrome e o motor do Firefox. Só esses dois motores são os mais populares. Mas boa parte do mérito para que isso pudesse ter acontecido, para que os navegadores parassem de ficar inventando implementações próprias do HTML e do CSS e seguissem um padrão comum, foi desse pessoal que criou o projeto Web Standards. Eu comecei a ler, a estudar isso aqui lá no comecinho, em 98, quando eles começaram a falar desse tema. Em 99, comecei a construir sites com CSS, sem usar tabelas. E em 2003 eu estava frustrado, assim como o criador do CSS Den Garden. O Dave Shea estava frustrado também, porque o pessoal estava ainda usando tabela, ainda usando Dreamweaver, ainda fazendo sites como se fosse edição visual, tentando construir ali sem se preocupar com o código. Isso tornava os sites inacessíveis, lentos, complicados, difíceis de dar manutenção. Era muito, muito complicado de mexer depois que estava pronto. Para construir, ah, legal, bonitinho, interface visual, mas depois as coisas eram muito complexas. Então, para provar que era possível construir qualquer layout trabalhando apenas com o CSS, o Dave Shea montou esse site aqui e propôs uma brincadeira. A brincadeira era a seguinte. Esse site tinha um HTML pronto e você não podia mexer no HTML, mas você podia escrever CSS e enviar para ele publicar. Então, só trocando o CSS, esse site fica, por exemplo, desse jeito, olha só. Ou desse. Ou desse outro aqui. Esse aqui, inclusive, tem umas animaçõezinhas quando você passa o mouse. E são visuais completamente diferentes um do outro, justamente porque a ideia era dizer para o pessoal, olha, não existe limitação do que você pode fazer. Não tem um motivo para você dizer, ah, meu layout é complexo demais, eu preciso fazer com tabelas. Meu layout é muito diferente por esse ou aquele motivo. Então, por isso, eles implementaram layouts realmente muito diferentes um do outro. O layout original do Zen Garden, depois foi refeito, né? Então, esse layout que você está vendo aqui é o atual, mas o original era esse aqui. Você vai achar que as coisas estão meio pequenas aqui na tela e que as linhas de texto são muito largas, mas eu estou vendo num monitor Full HD e monitores Full HD simplesmente não existiam em 2003. Então, você vai imaginar que as pessoas viam isso mais ou menos assim, né? Era assim que a gente via esse... Tá, um pouquinho menos, vai, assim. O layout funcionava bastante bem nos monitores da época ali. E aí tinha layouts como, por exemplo, o meu predileto, que é esse aqui, olha só. O 099, né? O sujeito implementou uma história em quadrinhos com o conteúdo do site, aí o HTML do site. Então, aqui, isso aqui é texto, selecionável, copiável. Mas ele encaixou tudo bonitinho numa história em quadrinhos, né? Isso aqui impressionava muito o pessoal na época, você mostrar aqui, olha, realmente, qualquer layout que você imaginar, olha aí mais um, pode ser construído usando só CSS, sem usar HTML. Importante saber essa história, mas também é interessante você olhar o código e a qualidade do que esse pessoal estava fazendo, tá? Então, deixa eu abrir um aqui que tem imagem, que é baseado nos backgrounds mais pesados, coisa assim. Esse aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Tem imagem de fundo aí pra construir o layout aqui, mais uns grafismos aí e tudo mais, né? Eu rodei esse site aqui na Lighthouse. Deixa eu abrir aqui o resultado pra você ver. E olha só como é que ficou. Então, 98 de performance, 100 de acessibilidade, 100 de melhores práticas e 95 de SEO. No layout experimental aí do Zen Garden. Quer dizer, é um negócio realmente de se admirar, a gente tem que parar pra ver o que esses pioneiros fizeram, porque alguma coisa certa eles estavam fazendo. Porque esse layout aqui, por exemplo, ele tem uns 11 ou 12 anos que ele foi publicado, e ele ainda tá aqui batendo muito o site atual aí em seus resultados. E um detalhe que pode te surpreender é que o HTML desse site não está minificado, veja aí, com comentários e tudo, ó, não está minificado. E o CSS também não, com comentários e tudo mais, olha aí. Inclusive, acho que eu aumentei demais a fonte aqui, não sei se não, para ler essa. Tá, e o CSS dele, legal? Sem minificação. Sem minificação. E veja que o HTML é muito legível. percebe que cada sessão tem uma classe que identifica semanticamente aquela sessão e um id e o conteúdo dentro não tem classes não está nada poluído o html inclusive isso aqui é uma das coisas que eu fico pensando quando eu olho, por exemplo com o código feito com tailwind hoje sabe? esse pessoal fazia as coisas de um jeito muito mais legível, muito mais legal de se olhar e dar manutenção e ler e entender o que foi feito o código ficava enxuto, ficava simples tem coisas aqui pra gente aprender com essa turma então não despreze o código dos veteranos tem muitas lições interessantes eles pararam de receber submissões se você for aqui na página de submissões você vai ver um aviso aqui então em 2013 no décimo aniversário do CSS Zen Garden eles disseram bom, esse site já cumpriu a sua função em 2013 eles disseram hoje já é o padrão construir sites usando CSS e não tabelas então esse site não é mais necessário então continuar novos designs adicionar novos designs aqui é mais diversão do que necessidade então chega vamos parar por aqui mas olha aqui embaixo e aqui eu queria fazer um desafio pra você e o Dave Scheer escreveu assim olha só eu nunca vou dizer não para um grande trabalho mas nesse ponto uma submissão de design tem que ser excepcional e alcançar ou exceder a qualidade visual criatividade e profundidade dos 10 mais recentes ou mais para ser considerada também deve exibir técnica excelente preenchida com as mais recentes técnicas de CSS usadas de uma maneira que renderiza bem sobre uma variedade de navegadores e dispositivos e aí aqui eu queria fazer talvez um desafio pra você aí não é um desafio fácil não estou dizendo que você tem que fazê-lo cuidado aí como você vai entender o que eu vou te dizer mas olha só quando os últimos layouts foram submetidos para os CSS ZenGarden ainda não existia uma porção de recursos que a gente usa no dia a dia no CSS hoje e que poderiam tornar um exercício desse muito mais rico dá pra fazer muita coisa hoje que não dava pra fazer naquela época por exemplo coisas que existem agora já estão amplamente adotadas em todos os navegadores Clip Path Shape Outside Flexbox Grid e Subgrid Animações Filtros Scroll Stickness Overscroll Behavior As novas unidades do CSS Nesting Cara todo esse código ali foi escrito sem nesting hoje dava pra deixar um código muito mais legível muito mais interessante Container Queries Variáveis não existiam variáveis do CSS implementadas pelos navegadores agora tem Gradientes Cônicos Orientação de Texto Background Repeat Round Os Pseudoclasses Marker e First Line uma porção de novos recursos do CSS que hoje estão disponíveis pra você e até seletores coisas como contains have not né outra coisa que não existia a propriedade contém não existia então muita coisa nova surgiu no CSS de lá pra cá nesses 11 anos que esse projeto tá congelado né talvez seja um exercício interessante de você construir um layout do CSS Zen Garden quer dizer pega o HTML lá escreve o seu CSS pra ele faz um layout diferente usando as novas técnicas do CSS e vê o que você consegue fazer e talvez se você realmente achar que seu trabalho ficou excepcional e que tá na hora de mostrar pro mundo o quanto o CSS evoluiu talvez seja o caso de fazer uma submissão lá pro projeto do Dave Share beleza e aí conhecia o CSS Zen Garden se empolgou com o desafio deixa seu comentário aí você conhecia essa história conhecia a história desses pioneiros do CSS vai ser muito legal ler o seu comentário e interagir contigo aí embaixo valeu E aí Obrigado.